E eu não tô nem aí que não pode falar do Neymar, meu irmão. Não pode passar a mão na cabeça desse moleque toda hora. Até porque você sempre toma atitudes erradas e você vem com desculpinha. Fim de barro. O Paris Saint-Germain faz história. Chega a final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 50 anos. Yeah, let's go. Neymar, pode pintar a mão. Neymar correu. Colou no Neymar, pintou. Faz Neymar, faz Neymar. Pintou não, pinte o pinto. Essa trava é o meu. Vai continuar lá, hein? O seu sonho está realizado, menino. Você é campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta. E você fez um gol na final. E você fez um gol na linha. Mas é isso aí, né? Fazer o quê? Agora vou ter que me dormir